E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vianna, assim do mais, hoje pra vocês, e hoje galera, tamo aqui, galera, pra um vídeo bem rápido, eu vou só abrir um pack de ídolo aqui no FIFA da Copa, né, ídolo garantido, né, só vem uma carta e é um ídolo garantido, um icon, né, um legend, então, né, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, pra não perder mais nenhum vídeo, manda pros amigos e se me segue nas redes sociais, aí todas na tela, fechou? Então, bora, sem mais enrolações, bora aqui abrir o nosso packzinho, né, acabei de fazer um DME, o DME tá bem fácil, né, pra todo mundo poder fazer, e aí tem um icon no seu time, né, é bem difícil tirar, não é bem difícil, né, até que nesse FIFA da Copa tá bem fácil, mas, né, pra todo mundo ter pelo menos um icon no time, né, então, tô com um time até que bom, então, vamos ver se eu consigo tirar aí um icon, pelo menos, sei lá, eu gosto do Lineker, Eu gosto do atacante da Inglaterra, eu gosto do Lineker, e eu espero que venha ele, vamos lá, já apertei, vamos ver, vamos ver, óbvio que piscou, piscou até de frente ali, e é icon, é icon, é alemão, um MC, é o Matthaus, é o 9-3, bom, bom, né, até que bom, Matthaus, né, a pior coisa dele ali é o drible, que é 8-2, ele tem 93 de overall, Mano, boa cartinha, boa, eu poderia ter tirado o Ocoxa, né, um cara um pouco mais pra frente, Matthaus é mais um carregador de piano ali no meio, mas tá bom, né, mano, e foi isso aí, Matthaus 9-3, né, chega pro nosso time, e é isso aí, vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, minhas redes sociais aí na tela, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui galera, falou!